Música Essa marcha significa para nós uma conquista dos nossos direitos, direitos da mulher, direitos dos idosos, principalmente dos nossos territórios, que está correndo sério risco por causa do marco temporal. Então a gente tem lutado para que os nossos guerreiros também tenham apoio das suas mulheres em seus territórios. Música Hoje tem mulheres caciques dentro das comunidades. Isso é muito importante para nós mulheres, eu me sinto feliz sabendo que hoje acontecem essas coisas nas comunidades indígenas, de ter a mulher à frente dos trabalhos, administrando e mostrando que nós mulheres também temos capacidade, nós somos capazes também de fazer o nosso trabalho e o trabalho da comunidade. Música 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 Música